Que ainda no Vale do Mucuri, a polícia prendeu um foragido da justiça integrante de uma organização criminosa. Ele estava escondido em uma casa na região central de Teoflotone, aí né, Fantoni? Nicomédi, para se ter uma ideia, a casa onde o cidadão estava fica em frente à igreja matriz em Teoflotone, no centro da cidade. A polícia militar há cinco anos, Nicomédi, desde 2019 que esse cidadão é considerado foragido e a polícia recebeu a informação de que ele estaria em uma casa no centro da cidade. E aí os policiais fizeram observação por algumas semanas, até ter a certeza de que realmente ele estava, porque é uma situação um pouco incomum, se não inédita, de um cidadão no centro da cidade, comandado de prisão, morava tranquilamente e aí a polícia passou a observar. Quando teve certeza foi lá para poder fazer o recolhimento dele e nas buscas aí foram recolhidos uma pistola calibre 9mm com munições, um radiocomunicador, mais celulares, mais de 3 mil reais em dinheiro, porções de substâncias semelhantes a entorpecente. E nas buscas os policiais acharam uma munição calibre, uma munição de fuzil Nicomédi, calibre 5, 5,5. E esse material, essa peça estava no quarto de um dos parentes do cidadão, do fugitivo, razão pela qual o parente dele também foi levado para a delegacia Nicomédi. Então aí um trabalho importante, porque segundo a polícia, esse cidadão que foi preso, o fugitivo, ele tem passagens por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, inclusive nós estamos produzindo um material para logo mais no MG Record detalhar essa situação. E ele, segundo a polícia, também já ocupava, ele já tentava ocupar o cargo de gerência, de comando no tráfico de drogas em Teoflotone, em função dessas prisões feitas pela polícia, do escalão superior, vamos assim dizer, né, desses pontos destacados do tráfico de drogas. E aí, quando cai um, vai preso, aí o outro tem que subir, mas a polícia está atenta a essa balança aí. E antes de que a pessoa já ocupe, eles já estão sendo levados para a prisão, Nicomédi. É o que a estrutura administrativa vai chamar de organograma, né, Fantônia? Tem um organograma, né? Tem aí a turma de baixo, é como se fosse uma pirâmide, né? Aí tem coordenador, gerente, diretor, supervisor, diretor geral, presidente, por aí vai, né? É, que nem uma estrutura mesmo. Obrigado, viu, Fantônia?